E aí galera, tranquilo? Tudo firme? Deixa o seu like, se inscreve E o vídeo a seguir foi uma gravação de última hora E não, eu não tô conversando sozinho É porque eu gravei pelo Windows G, o modo game do Windows 10 E ele não captura a voz do Discord, eu não sabia disso Então só capturou a minha voz Que é o meu microfone E o som do jogo Então acompanha até o final aí, que tá bem engraçado o vídeo Tá bem legal aí Valeu galera, deixa o seu like, se inscreve Compartilha com seus amigos aí, dá aquela força no canal É nóis galera, fui! Tá um squad caindo aqui Cai em cima do A12 aqui É, você usa a moita e fica, você vira uma moitinha Fiz uma vez e fica roubado É, tomou, tirou o gás, perde ela Sim, sim É, se você abaixar ninguém te vê, tá ligado? É, eu tô indo pra aí que eu tô de 12 Nem lutei em nada não, já vou pra vocês Depois a gente lute Nessa casa aí? Só vamo Com certeza eu tenho mais Achei que era um cara ali, mas nada não Não, nada Tá posição porra Como assim? Dá posição, velho Ah, já então Oi Pera aí, vem cá os dois Vem cá Esperou hein, tá ganhando A bala aqui, porra É, porra, eu peguei Ó, depois cê junta todo mundo aqui Rapidão Não, não, não Chega aqui, chega aqui, chega aqui Ah não, espera pro save Vamo pro save Ah, mas tá pertinho Tá perto Não, não é fogueirinha não Chega aí princesa Chega aí, chega aí Chega aí, sei dois Princesa e heraldinho Chega aí, chega aí, chega aí Chega aqui Teve luto aqui Teve luto aqui Fecha e coloca a fogueira Fecha e coloca Ok, vai, 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 vai Vprint, vprint, voga Vamos, vamos, vamos Dei trinta, dei trinta Põe a impressão em quanto ele escura Cuidado, princesa Vou rujar contigo Boa Boa Matei, matei Não fui eu que matei, mas eu caí, foda-se 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 Caramba Boa Essa foi a fullerage Fica deixando sofrer É gripe Badeira Fica sem fim, fica sem fim O maluco está escondendo embaixo das folhas da árvore Consegue dar um muito longe É impossível, tipo assim, é só impossível se os caras tretarem entre eles e ficar muito Que bom, você chega e mata tudo Ela matou Finalmente eliminou Vai abaixadinho, vai abaixadinho Abaixa, abaixa, abaixa Fica dentro da moita Fica dentro da moita Não, é três, né Estão trocando Fica de boa então Mano, se você ganhar está sendo gravado, só para te avisar É Fica de boa, pega a visão Pega a visão, fica de boa Dá cara não, dá cara não, dá cara não, dá cara não Só pega o save aí Olha lá, eles lá Olha eles lá É, não sabe o que você tem não Vai por baixo ali, ó Por bar do ferro Por bar do ferro, dá para você fixar Cover, cover, cover Vai mais por baixo que você consegue pegar o save pelo outro lado Isso, por trás de você aí Por baixo aí, por baixo Ae Coach rapaz, coach rapaz Olha o kit full, kit full, kit full Já cura já Maluco do céu Estratégia com coach e equipe ajudando, pá Cuidado, cuidado Aí de boa, aí de boa, aí de baixo, vai Abaixa, anda abaixado para não fazer barulho Eles estão tretando, eles estão tretando Olha lá os caras lá Não atira não, não atira não Vai não, 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 não Fica de boa, espera Eles vão ter, ó Eles vão ter que lutar dentro ali Eles estão se vai esperando Olha lá, vai correr para o seu lado Vai correr para o seu lado Cuidado Acho que a gente viu, acho que a gente viu Ah, tá mirado, tá mirado Puxa, 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 puxa Outro kit full, viado Outro kit full Meu Deus Ficamos em segundo ainda, maluco Ele estava 3 contra 1 já, daí era complicado Até, pra ver Los atos que foi vitra Os atos 南